Boa noite, eu me chamo Nazareno e tenho 56 anos e moro no Rio de Janeiro e sou uma pessoa cética quando o assunto é o sobrenatural, mas me aconteceu algo que me fez ter muito medo, sendo essa a minha primeira e única vez que vi algo sombrio, que aconteceu em uma de minhas viagens e até hoje aquela mulher assombra os meus sonhos. Eu trabalho como caminhoneiro já faz 20 anos e já rodei muito por aí e sempre fui muito cético quando o assunto é ver coisas do além e sempre duvidei das coisas que me diziam. Medo eu só tinha de acidente e roubo e ainda assim eu nunca me meti em nenhum desses dois, graças a Deus, porém me ocorreu um fato que lembro como se fosse ontem e eu sempre fico arrepiado quando toco nesse assunto. Tudo ocorreu em dezembro de 2007, eu estava passando pelo Espírito Santo, o local onde vi aquele fantasma eu não lembro ao certo, mas sei que eu ia deixar uma encomenda lá no Pernambuco e em minhas viagens eu sempre fui muito seguro, rodava somente quando estava bem descansado e era difícil eu ficar muitas horas na estrada, pois eu tinha medo de sofrer um acidente e apesar de eu fazer tudo isso, eu sempre entregava minhas encomendas no tempo certo. Como já disse, eu estava indo para Pernambuco e sempre indo com muito cuidado, parando sempre depois de seis horas na estrada e dormindo depois que eu fechava um ciclo de dezoito horas rodando na pista e por eu fazer desse jeito eu nunca perdi a hora e estava sempre descansado. Tinha vez que eu dormia de noite e tinha vez que não, e isso que me ocorreu aconteceu na noite de lua cheia onde eu estava na estrada. Lembro que nessa noite eu estava bem descansado e não tinha como aquela aparição ser uma alucinação nem uma miragem na estrada, pois eu vi nitidamente aquela mulher. Era por volta das nove horas da noite quando eu peguei a estrada, sendo que eu tinha dormido a tarde toda em um pedaço da noite e eu estava bem acordado, além do mais tomei um café com Coca-Cola, essa era a receita que eu sempre usava antes de sair, pois além de me deixar em alerta não me deixava dormir, pois bem, eu já devia estar há umas duas horas na estrada e a área onde eu estava não tinha casa, não tinha civilização e não tinha nada por perto, foi quando fui fazer uma curva na estrada que ela apareceu. Eu estava de olho na estrada e seguindo normal como sempre, e escutando o meu Zezé de Camargo e Luciano, e bem distraído pensando na patroa, foi quando fiz uma curva que apareceu em frente ao meu caminhão uma mulher toda de branco, e como eu estava rápido demais e ela muito perto de mim não deu para parar, e eu só pensava, pronto, vou atropelar a mulher, e foi tudo muito rápido, eu passei de uma vez e ainda tentei apertar o freio, mas não deu para parar, e eu achava que aquilo era uma pessoa que eu tinha acabado de atropelar, assim que parei, desci do caminhão e fui ver o que tinha acontecido, e eu novamente pensei, acabei com a minha vida, eu atropelei aquela mulher, depois que desci, eu fiquei olhando entre os pneus e nada de achar aquela mulher, aquilo já foi me deixando com um pouco de medo, e eu fiquei sem entender para onde que ela tinha ido, foi quando eu estava perto da traseira do caminhão, que eu vi, novamente aquela mesma mulher, sair lá na frente, andando, como se não tivesse acontecido nada, na hora em que vi aquilo, eu me arrepiei todinho, e fiquei só olhando aquela mulher, foi então que eu olhei os seus pés, e não tinha nada, ela estava flutuando no ar, na hora meu coração acelerou, e fiquei travado, sem me mexer, e eu só fiquei olhando ela passar, lentamente pela estrada, e entrar no matagal que tinha ali, fiquei travado de medo, e tentava entender o que era aquilo, e quando consegui mexer minhas pernas, eu corri para o caminhão, e saí dali bem rápido, e eu achava, que ali seria o fim do meu pesadelo, só que ele estava, apenas começando, eu estava dentro da cabine, e só pensando, no que eu acabara de ver, me tremendo todinho, por causa daquela assombração, foi quando olhei no retrovisor do caminhão, que vi aquela mesma mulher, bem detrás de mim, sentada na minha cama, comecei a sentir, um frio em meu corpo, que não era normal, e o tempo todo, eu olhava para ela, mas não consegui ver a sua cara, somente, aqueles seus cabelos longos, e negros, e ele estava, com aquela roupa branca, e assustadora, fiquei uns 5 minutos, carregando aquela assombração, até que ela, desapareceu, sem deixar nenhum vestígio, comecei a rezar, quando ela foi embora, e no primeiro posto que encontrei, eu parei, para poder voltar ao meu normal, normal, pois eu estava, me tremendo muito, fiquei parado no posto, por cerca de uns 20 minutos, e quando eu estava me sentindo melhor, eu voltei para a estrada, e graças a Deus, o resto da viagem foi tudo tranquilo, apesar do sufoco, que eu tinha acabado de passar, quando cheguei em casa, contei desse caso, para amigos, e parentes, e eles me falaram, que aquela mulher, era a dama de branco, ou mulher de branco, como é mais conhecida, e aquela, foi a única vez, que vi algo do tipo, mas que marcou a minha vida, para sempre, e não sei de onde ela veio, nem para onde ela foi, só sei, que ela é bem real, e ainda, ronda por aí,